É com essas imagens que eu começo o meu passeio pelo Recife, Pernambuco e Nordeste do Brasil. É assim que você vai encontrar o Recife, seja bem vindo, você que vem aqui é capital pernambucano. Baixinha de bloco você está vendo bem legal. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Essa é a cultura pernambucana e nordestina. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Você vai ter bastante coisa para fazer aqui no Recife. Aqui no Recife. Estou me preparando também para dançar e mostrar a cultura A frente no caso é a rua do bom Jesus Considerada a terceira mais bonita do mundo e realmente ela é muito bonita Vale a pena conhecer né, virar o tempinho aí na tua esfera e vir aqui ao Recife Passar também em Olinda Os senhores aí, eu estou falando safona Eles querem um dinheirinho né Opa! Opa! É lá embaixo gente que eu comprei um pastel bem grandão Que é R$15,00 mas também vale a pena Bastante queijo, é dos sabores que você escolhe Mas é muito grande ele O pastel mais grande que eu comprei na minha vida É, ficou legal o do bom Jesus dessa forma né, só de um lado Ficou com mais espaço para passear, tirar uma foto Ficou muito legal Ficou muito legal Ficou muito legal Eu vi você no Youtube Ficou muito legal Ficou muito legal Eu vi no Youtube lá no canal de pegadinha Ficou muito legal Ficou muito legal Ficou muito legal Ficou muito legal Ali no caso é a casa da primeira sinalvanga das americanos da ração Israel Essa musguinha aí não pode estar aqui Embaixada de bonecos gigantes de Olinda Olha a vir para trás Olha a vir para trás Ficou muito legal Aqui vendo também é bolo de rolo né Só que aqui no caso é mais carne mais caro, você vai comprar mais barato no mercado e vai economizar bastante, aqui ele vende muito mais caro, ali eu vende camisa de Pernambuco, vários tecidos, você comprar uma por 40 reais, 45, foi lá, foi aí que eu comprei minha camisa de Pernambuco, também aqui é uma área bem legal, 227, muito topessário aqui, todos os dias aqui é aberto, é ao pouco, mas não é todos os dias essa grande movimentação, aí sábado, aí domingo, sexta-feira já começa a ficar legal, tá acontecendo um frio ali, bem legal, vamos lá, vamos lá ver aí a frente é o passo do freio, tudo sobre o freio está aí, recomendo também você vir visitar. E aí você vai passar por lá de lá, porque está uma competação intensa. é para ele entrar, vamos lá.